E agora vamos a receber nossa atuação musical. Vamos a receber Cacho Castanha cantando para nós. Vamos a bailar! Amém! Amém. 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 Sendo o irmão de Cristo e o filho de Deus, como todos os homens, lhe disse ao Senhor que esperava um milagro, e o milagro era eu. Amém. 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 meu irmão maior graças a ave maria que te concibeu que luz misteriosa do céu baixou deixando em sua frente a meu irmão maior ave maria graças a ave maria graças a ave maria graças a ave maria a ave maria já não me temo a morte porque descobri que outra vida comienza depois de morir eu sou Deus em minha vida porque Deus está em mim eu descobri o milagro que me faz viver e habitar este corpo que nunca pedi este corpo em que vivo aprendendo a viver graças a ave maria que te concibeu Jesus 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 meu irmão maior graças a ave maria que te concibeu que luz misteriosa do céu baixou deixando em sua frente a meu irmão maior papá, 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 papá uuuhu gracias por venir a nosso programa muchísimas gracias e digame uma coisa e há quanto tempo já está gravando como tempo está cantando há muitos anos? muitos anos mas de 20 anos que bueno me gusta muito cantar desde pequeno me gusta muito cantar este tema lo gravé porque Porque eu fui ao colegio de curas, ao colegio de religiosos, e penso que é tão bonito que também se pode bailar este tema. Por isso gravé a Ave Maria com este ritmo. Um ritmo mais bailante, tal e tal. Bom, que coisa linda. Vamos ouvir um pouquinho mais? Como não? Um pouquinho mais, então, cantando para nós. Cancho. Ave Maria. Graças a Deus. Ave Maria. Graças a Deus. Maria, 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 Ave, Ave, Dominus. Sendo o irmão de Cristo e o filho de Deus, como todos os homens, lhe disse ao Senhor que esperava um milagro, e o milagro era eu. Vou que acaricia a minha frente a mão de Deus, e nas minhas revientam os rayos do sol.